Fala pessoal, você já parou para pensar que aquele hobby que você tanto ama pode virar sua fonte de renda? Pois é, hoje eu vou te mostrar como descobrir sua paixão e, mais importante, como transformar em uma forma de ganhar dinheiro de verdade. E claro, com dicas que você encontra no meu curso totalmente grátis, bora transformar o que você ama em algo lucrativo. A primeira coisa que você precisa fazer é identificar sua paixão. O que te faz perder a noção do tempo? O que você faria de graça só pelo prazer de fazer? Pode ser qualquer coisa, tocar um instrumento, cozinhar, pintar, escrever ou até aquele talento secreto para a organização. Acredite, tem mercado para tudo nesse mundo. Eu mesmo descobri que podia transformar meu talento para a organização em vídeos que organizam a sua vida. Agora que você já sabe qual é a sua paixão, vamos ao segundo passo. Como ganhar dinheiro com isso? A internet é sua maior aliada. Crie uma presença online, comece a divulgar o que você faz nas redes sociais, monte um portfólio ou até um canal no YouTube. Por que não? Existem diversas plataformas para vender seu trabalho, desde o Etsy para artesanato, até o Instagram para mostrar seus serviços. E não se preocupe, se até bolo de pote virou sucesso, seu hobby também pode. Só precisa de divulgação e amor ao que faz. Outra dica fundamental é aprender a se vender. Não basta ser bom no que faz, é preciso mostrar ao mundo. Invista em boas fotos, vídeos e mostre os bastidores do seu trabalho. Pessoas gostam de ver a história por trás de cada produto ou serviço. humanize o seu negócio e conecte-se com seu público. Nada de postar só aquela foto mal tirada com a legenda Vende Zap. Mostre que você é profissional e está pronto para transformar seu hobby num negócio de verdade. E aqui vai uma dica crucial. Paciência e persistência. No início, pode parecer difícil transformar um hobby em algo lucrativo, mas com dedicação e um bom planejamento, o sucesso vem. Tenha paciência e continue investindo no seu talento, aprendendo com os desafios e melhorando sempre. Afinal, até Romeu e Julieta precisaram de tempo para conquistar o público, né? Com o seu talento não será diferente. Então pessoal, tá esperando o quê? Comece agora a explorar suas paixões e transformá-las em renda extra. E se você quiser saber mais sobre como estruturar essa jornada de forma profissional, não esquece de se inscrever no meu canal. Eu te ensino passo a passo como ganhar dinheiro fazendo o que você ama. E ativa o sininho para ficar por dentro de mais dicas como essa. Porque aqui a gente não só trabalha, a gente faz o que ama e ganha com isso. Até o próximo vídeo, galera!